Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora lá! E nessa aula aqui de hoje, em formato de live, a gente vai conversar sobre tempo. Quanto tempo de alongamento eu devo fazer pra zerar uma abertura, tá? Você vai ver, eu vou te mostrar aqui tudo que as pesquisas, né, falam sobre isso e a gente vai provavelmente mudar algumas coisas aí na sua jornada de treino. Dito isso, se você conhece alguém que faz alongamento, que adora fazer alongamento, compartilhe agora essa live com essas pessoas. Se você conhece alguém que morre de preguiça de fazer alongamento, que acho que demora muito, né, compartilha também com essa pessoa, porque você vai ajudar essa pessoa, tá bom? Aí você ajuda as pessoas que estão querendo zerar abertura, coloca lá no seu grupo de artes marciais, no seu grupo de balé, compartilha aí com a galera que você sabe que quer zerar abertura e você ajuda essas pessoas e me ajuda também divulgando meu trabalho, tá bom? Então, bora lá! Vamos entender como é que funciona essa questão de tempo versus ganho de flexibilidade, porque na verdade o que a gente quer é ganhar flexibilidade ao ponto de zerar uma abertura. Se eu vou permanecer no exercício por uma hora ou por 10 segundos, né, tudo bem, vou fazer o quê? O que eu quero é zerar a abertura. Então, a gente vai entender hoje o que as pesquisas falam sobre o ganho da flexibilidade relacionada ao tempo, tá? Pra gente poder fazer uma escolha assertiva quanto ao nosso tempo e não ficar perdendo tempo à toa, porque a gente já não tem tempo, né? E aí a gente fica perdendo tempo à toa, né, Tia Ju? Exatamente. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, o que eu quero dizer com tempo, tá? Às vezes as pessoas acham assim, que, ah, quanto tempo de alongamento eu tenho que fazer pra zerar a abertura? É do tipo, eu vou ter que fazer um mês de alongamento, eu tenho que fazer seis meses, eu tenho que fazer um ano de alongamento pra zerar a abertura. E, gente, isso é muito relativo, tá? Cada corpo responde de uma maneira. Existem fatores genéticos que influenciam, sim, na velocidade que a gente ganha flexibilidade. Então, tem pessoas que têm mais facilidade pra ganhar flexibilidade, consequentemente, fazendo o treino certo, ela vai zerar mais rápido. E existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, tem uma musculatura mais rígida, uma articulação mais rígida. Mas, também existe o fator idade. Quanto mais jovem a gente é, mais fácil da gente ganhar flexibilidade se a gente fizer o treino certo. Quanto mais experiente, né? Na vida, depois dos 40, você já fala experiente, você não fala mais velho. Quanto mais experiente a gente é, mais tempo a gente leva pra resposta da flexibilidade acontecer. Mas, o que eu quero dizer? Independente da sua genética, independente da sua idade, você pode, sim, chegar na abertura zerada. Agora, quanto tempo isso vai levar? Se é em uma semana, se é em um mês, se é em um ano, isso só o seu corpo vai poder dizer, tá? Mas, eu quero te colocar um fundinho de esperança, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas pessoas que zeraram a abertura em oito semanas dentro do meu programa de treinamento. E o meu programa de treinamento é o que eu vou ensinar você a fazer no desafio da abertura zerada. Então, se você aplicar o que eles aplicaram, pode ser que você também consiga zerar a abertura como eles zeraram. Vamos lá, Tio, pode compartilhar. Olha só, essa primeira imagem que vocês estão vendo, e a galera do Instagram vai ver também, é o Eric, e ele, a foto de cima lá, ó, é a foto do antes. Então, antes dele aplicar o que eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada, ele tava a essa distância do chão. Depois que ele aplicou, em oito semanas, ele zerou a abertura dele. Isso acontece com todo mundo? Não. Sim, isso não acontece com todo mundo. Tem gente que em uma semana zera. Tem gente que precisa de, sei lá, seis meses pra zerar. Ok? Por quê? Respeitando o nosso corpo. Cada corpo vai reagir de uma maneira. Pode passar, Tio Ju. Aqui, ó, também. Ela também, depois de oito semanas, tava lá em cima, depois já tava lá no chão. Tá? Então, a maior parte dos meus alunos, eles acabam zerando em oito semanas. Mas existem os que zeram em menos tempo e os que zeram em mais tempo. Pode passar, Tia Ju. Aqui também, ó, tava lá em cima, depois de oito semanas, tá no chão. Pode passar, Tia Ju. Lá em cima, ó, depois de oito semanas, também já tava no chão. Lá em cima, oito semanas, já tava no chão. Lá em cima, oito semanas, também já tava no chão. Lá em cima, já tava no chão. Então, o que que eu quero dizer pra você? Pode passar, Tia Ju. Eu quero dizer que essas pessoas, elas conseguiram chegar nesse resultado em oito semanas. Tem pessoas que conseguem chegar em uma, duas, três, quatro semanas. E tem pessoas que precisam de dez semanas, doze semanas, dezesseis semanas. Então, o objetivo da nossa aula aqui de hoje, obrigada, Tia Ju, não é a gente discutir em quanto tempo eu vou conseguir zerar. Mas sim, quanto tempo de alongamento eu faço. Quanto tempo eu permaneço no exercício pra realmente conseguir zerar a minha abertura, tá? Uma outra coisa que as pessoas confundem muito, é quando eu falo em tempo de alongamento, é pensar em frequência. Ah, mas eu tenho que fazer, quanto tempo de alongamento eu faço? Eu faço todo dia? Todo dia? Uma vez, um dia sim, um dia não? Isso não é tempo, isso é frequência. Quando a gente vai, vocês vão ver na aula quatro, que a gente vai montar uma tabela, eu vou te ensinar a montar a sua tabela de treino. E lá, vai ter alguns itens pra você colocar. Por exemplo, qual grupo muscular você vai alongar, quanto tempo você vai permanecer no exercício, qual a frequência você vai fazer, se você vai fazer todos os dias, se você vai fazer um dia sim, um dia não, se você vai fazer potencializado. Tudo isso eu vou explicar lá no desafio da abertura zerada. Quais são os exercícios que você vai fazer, qual a intensidade que você vai trabalhar. Então, lá na terceira aula do desafio da abertura zerada, eu vou te ensinar a montar essa tabela. Hoje aqui, o que eu quero que você entenda, é esse quadrado aqui, ó. Quanto tempo eu vou permanecer no exercício. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Quando a gente pensa em zerar a abertura, o que você acha que é melhor? Coloca aí no chat pra mim, prepara o dedinho. Melhor seria no meu treino. Ah, hoje eu vou fazer um treino pra zerar a abertura. É melhor eu fazer dez minutos, cinco minutos de alongamento, ou é melhor eu fazer uma hora de alongamento pra eu realmente conseguir zerar a abertura? Coloca aí pra mim. Você acha que cinco minutos é melhor, dez minutos é melhor, uma hora é melhor? Coloca aí no chat. Por quê? Quando a gente pensa em quanto tempo eu vou fazer de exercício, muitas vezes a gente pensa que quanto mais, melhor. Só que, na verdade, a banda não toca bem assim. Não confunda a quantidade de tempo com qualidade do exercício. Esses alunos, né, essas pessoas que eu mostrei aí pra você, que zeraram a abertura ali em oito semanas, eles fizeram cinco minutos de alongamento por dia. Por quê? Porque não tem relação com a quantidade de tempo, tem relação com a qualidade do exercício. Como é que eu faço pra um exercício ter muita qualidade? Eu pegar lá um alongamento comum, que eu coloco o pé lá e vou alcançar a perna, como é que eu faço pra esse exercício ter muita qualidade? Isso eu vou ensinar na aula dois do desafio da abertura zerada. Vou te ensinar a fazer exercício comum, ter três vezes mais resultado. Sim? Então, não foque. Quando a gente for falar de tempo, de permanência no exercício, não foque na quantidade. Foque na qualidade. Esse é o ponto mais importante, tá? Mas vamos lá. O que que acontece, né? A gente, às vezes, tem exercício que a gente faz. Vocês já fizeram um exercício que encosta o bumbum na parede? Abre as pernoca? Já fizeram? Assim, ó. Vou lá, encosto lá meu bumbum na parede. Quem já fez esse exercício aqui, ó? Abra as pernoca e fica lá. Quem já fez esse, coloca eu no seu bumbum. Gente, eu já vi gente ficar aqui por 20 minutos. 20 minutos nessa posição, deixando a gravidade e levando a perna. Quando não, coloca peso. Quando não, alguém vem e empurra a perna pra baixo. E a pessoa permanece ali por 20 minutos. Cara, a pior besteira que você pode fazer é fazer esse exercício ou qualquer outro por muito tempo. Tá? A verdade, ela é pesinho, né? Eu já... Show. Vamos lá. Vamos entender o que que as pesquisas falam sobre o tempo de permanência? Vamos lá. O que que aconteceu? Não na flexibilidade, né? Flexibilidade é uma ciência. Sim? Então, existem vários pesquisadores pesquisando várias coisas. E aí, eles fizeram uma pesquisa onde eles foram lá e compararam. Ah, se eu alongar 10 segundos, quanto de ganho eu tenho? Se eu alongar 20 segundos, se eu alongar 30 segundos, se eu alongar 60 segundos, se eu alongar 120 segundos, que é 2 minutos. E eles foram pegar um grupo de pessoas, sim. Igual lá um monte de gente super parecida, um grupo de pessoas. Dividiu esse grupo em 2, 4, em 5 grupos, sim. O grupo 1 é o que ia alongar 10 segundos. Grupo 2, grupo 3, grupo 4, e grupo 5, certo? E aí, o que que eles começaram a perceber? Quem foi lá? Ó, todo mundo. Vamos lá, vamos fazer esse alongamento aqui. Pega o pé, por exemplo, tá? Não sei exatamente qual foi o exercício que eles aplicaram. Mas todos eles foram o mesmo exercício. 10 segundos. A galera que alongou 10 segundos, o ganho foi 0. Se você permanecer 10 segundos pegando o seu pé, você não vai ganhar flexibilidade nenhuma. Sim, segundo as pesquisas. Quem alongou 20 segundos, o ganho foi 0. O que que eu quero dizer aqui? Menos de 20 segundos não é tempo suficiente pra você alongar o músculo. Isso a gente tá falando de músculo das pernas, prazer a abertura, tá? Eu não tô falando de um músculo da região de pescoço, por exemplo, né? No pescoço, por exemplo, a gente tem o estairnopredo mastoideu, que ele sai dessa região aqui, ó, e ele vem se inserir aqui embaixo. Sim, esse músculo, ele não é tão grande, tão cheio de fibras quanto um músculo posterior de perna, ok? Então, aqui em cima, eu vou fazer 20 segundos ali, provavelmente eu vou ter resultado. Aqui a gente tá discutindo pesquisa baseada em musculatura de posterior de perna. Sim, bíceps femoral, que é o músculo que fica atrás da coxa. Pra bíceps femoral, 10 segundos ou 20 segundos não é tempo suficiente pras fibras musculares ganharem flexibilidade. Imagina que esse aqui é o nosso músculo, que tá aqui atrás na minha perna, sim? E aí eu vou lá, faço um exercício de tentar alcançar o pé. Conforme eu dobro o meu corpo pra frente, eu traciono o meu músculo. Se eu permaneço aqui paradinha por 10 segundos e volto, ganho zero. Fui lá, tracionei 20 segundos e volto, ganho zero. Então, sempre que a gente for fazer alongamento com foco em ganhar flexibilidade, a gente já sabe que precisa ser acima de 20 segundos. E por que disso? Quando a gente tá alongando o nosso músculo, então imagina que aqui é o nosso músculo. Nosso músculo, ele tem várias fibras musculares que formam um músculo. Aqui eu tenho o tendão e aqui eu tenho o tendão que é onde prende no osso. Quando eu traciono esse músculo aqui, deixa eu estar pegando certinho, mostraria, né? Quando eu traciono esse músculo aqui, se eu permanecer aqui 10 a 20 segundos, o que vai acontecer? Conforme eu traciono esse músculo, nesse músculo tem vários sensores. Então, tem alguns sensores aqui no meu músculo que avisam, na hora que eu começo a fazer o alongamento, tem outros sensores aqui no tendão, tá? Esses sensores, eles avisam o meu cérebro de que está acontecendo um estiramento, está esticando o meu músculo. E aí, quanto mais eu forço o alongamento, quanto mais eu traciono esse músculo, mais receptores mandam mensagem para o cérebro. Chega uma hora, que é aquela sensação que a gente tem que o músculo vai rasgar, que o cérebro fala para o músculo, gente, para a gente não rasgar, vocês precisam fazer força contrária. Quem já me acompanhou há algum tempo já escutou explicando isso, tá? Mas vamos lá. O que é essa força contrária? Acontece aqui um reflexo de contração. Então, eu traciono o meu músculo em um sentido, as fibras musculares fazem força contrária em outro sentido. Coloquei lá meu pé em cima de um banquinho, tô lá com o pé em cima de um banquinho, levei meu corpo lá para frente tentando alcançar o pé, a musculatura começou a ser tracionada, a musculatura começou a ser tracionada, e aqui, ó, tô no zero, não tô alongando nada. Desci, um, dois, três, quatro, nesse tempo aqui, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu volto aqui, eu não ganho nada de flexibilidade. E nesse tempo que eu tô aqui contando para vocês, de dez a vinte segundos, tá acontecendo esse reflexo de contração. É aquela hora que a gente vai para o exercício de alongamento e a nossa musculatura começa a gritar e falar assim, nossa, tá? Vai rasgar. E aí o músculo começa a ficar rígido. Já percebeu? Às vezes quando você vai fazer, parece que tá duro. Aí a gente vem e pede para alguém empurrar. Nunca faça isso, tá? Porque o que tá acontecendo ali é reflexo de contração. Nessa hora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar, deixar a musculatura relaxada para ir convencendo ela a ser alongada. Porque ela tá lutando contra o movimento. Então, conforme eu respiro, eu ajudo ela a relaxar e colocar ela na posição de alongamento. Só que se eu permaneço ali respirando só por dez ou vinte segundos, o ganho vai ser nada, porque o reflexo de contração tá acontecendo. Esse reflexo só vai diminuir junto com a respiração se eu permanecer mais tempo tracionando a musculatura. Então, aí foi onde as pesquisas começaram a ver. Ah, e 30 segundos tem ganho? Ah, sim. 30 segundos tem um ganho mais ou menos assim, ó. Ah, como se fosse esse tamanho de ganho. Bom, ah, legal. E 60 segundos? Será que se eu permanecer 60 segundos o ganho vai ser maior? E aí eles viram que, na verdade, 60 segundos o ganho era exatamente igual. Se eu alongar 30 segundos ou 60 segundos, o ganho de flexibilidade, segundo as pesquisas, é igual. Aí eles falaram, não. Então, vamos ver 120 segundos? 120 segundos, que é dois minutos também. O ganho é exatamente igual. Então, o que eu quero te dizer, mas não sai ainda, porque senão você vai errar aqui, hein? O que eu quero te dizer? Quanto ao ganho de flexibilidade. Vou lá antes do alongamento. Ah, na hora que eu coloco, tenho que colocar a mão lá no pé, eu chego até aqui. Fiz 30 segundos de alongamento. Ah, já consigo pôr a mão no chão. Fiz 60 segundos também, vou chegar com a mão no chão. Dois minutos também, vou ter exatamente o mesmo ganho. Então, quanto ao ganho de flexibilidade, esse tempo aqui, ele é exatamente igual. O ganho, ele foi exatamente igual para posterior de pé. Ok? Aí, a gente tem vida adulta e a gente fala assim, ah, então eu vou fazer só 30 segundos, né, Tia Ju? Porque aí eu ganho tempo, né? As outras 30 segundos dá tempo de lavar uma louça, dá tempo... O que eles fizeram? Eles foram além na pesquisa. Eles falaram assim, bom, quando a gente faz alongamento, a gente tem um ganho grande na hora. Depois a gente descansa, dorme, o músculo, né, tem há um tempo para ele se recuperar. Quando o músculo se recupera, a gente perde um pouco. Você já reparou? Quando eu termino de fazer alongamento, eu estou super flexível. Porque além de eu fazer meu músculo crescer, eu ganhei capacidade viscoelástica, que é a capacidade do meu músculo se esticar e voltar. Depois que eu descanso, que eu deixo esse músculo se recuperar, dependendo do exercício, né, do tipo de alongamento que eu fiz, ele vai ter aumentado a flexibilidade do dia anterior. Só que ele diminui comparado com o momento que eu terminei de fazer o alongamento. Então, eu fui lá, fiz o alongamento. Terminei o alongamento, nossa, ó, consigo pôr a mão no chão e dobrar o cotovelo. Num outro dia, sem ter feito alongamento, eu vou lá e não estou mais aqui em cima. Ah, eu ainda estou colocando os dedos no chão. Mas eu perdi um pouco. Então, toda vez que a gente faz alongamento, no dia seguinte, a gente sempre vai perder um pouco. Ok? E eles falaram assim, vamos então ver se a gente perde menos. Aí eles compararam, falaram pra galera, pro grupo 3, ó, faz o seguinte, vocês terminaram agora o exercício, vai pra casa, descansa e volta amanhã pra gente testar de novo a sua flexibilidade. E a mesma coisa pro grupo 4 e pro grupo 5. Quando esses grupos voltaram, e eles foram medir novamente a flexibilidade, eles viram que quem alongou 30 segundos perdeu muito. Foi embora conseguindo pôr a mão no chão e voltou quase que no mesmo lugar. Quase que onde estava antes de fazer o alongamento. Em contrapartida, quem alongou 60 segundos quase não perdeu. praticamente manteve a flexibilidade que ele tinha ganhado com o exercício. Aí eles falaram, ah, 120 segundos, então, nossa, vai tá mil maravilhas. Não, foi exatamente igual, se manteve. Então, hoje, o que que as pesquisas mais recentes mostram, né? Que quando a gente faz alongamento pra posterior de perna, que é um grupo muscular muito importante pra gente zerar a abertura, o tempo ideal é 60 a 120 segundos. Porque eu vou ter um ganho significativo de flexibilidade e não vou ter tanta perda no dia seguinte. Então, quando a gente fala quanto tempo eu permaneço no exercício, a gente vai trabalhar de 60 a 120 segundos. No meu treinamento, os meus alunos trabalham 60 segundos. Mari, por que não 120? Porque o resultado é igual. O resultado é igual, não vou pôr meu aluno lá pra ficar 2 minutos na posição, né? Do alongamento ali, sobrecarregando a musculatura. Tá? Então, eu trabalho aqui com os meus alunos 60 segundos. E é aí que começam alguns erros. Aí você fala assim, tá, então eu vou alongar, vou permanecer no exercício por 60 segundos. E aí, Mari, quantas vezes no dia eu faço? Né? Ai, a gente não tá vendo aqui séries. Quantas séries eu faço? Eu faço 3 séries. Gente, isso aqui é 60 segundos do tempo daquele músculo. Depois desses 60 segundos, ele precisa descansar. Eu preciso dar pra ele, se for alongamento estático, pelo menos 12 horas pra esse músculo se recuperar. Quando a gente faz alongamento, a gente tem umas rupturas na fibra muscular. Isso é normal de acontecer, uns pequenos rasguinhos nessa fibra. Eu preciso de 12 horas pra esse rasguinho se regenerar e meu músculo crescer em comprimento. Aí eu ganho flexibilidade. Se eu fizer 3 séries de 60 segundos, o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando o tempo de alongamento nesse músculo. Eu aumento os rasguinhos que ele faz. E aí eu vou precisar aumentar o tempo de recuperação desse músculo. Não é mais 12 horas. Eu preciso deixar ele mais tempo descansando. Se eu quero treinar todos os dias, eu não posso colocar mais do que 60 segundos no mesmo grupo muscular. E esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem quando o assunto é tempo. Às vezes a pessoa até já me ouviu falar que o tempo ideal pra posterior é 60 segundos. Só que ela não participou do desafio da abertura zerada e não sabe como fazer o treino dela. Aí ela erra aqui na frequência e ela erra aqui na série. E aí o tempo já foi pro beleléu. Porque se ela fez duas séries, já deu 120 segundos. Se ela fez três, já ultrapassou esse tempo. E aí o músculo fica sobrecarregado e eu preciso de mais tempo pra esse músculo se regenerar. Pra eu poder aplicar um treino de alongamento de novo nessa musculatura. Tudo bem? Então assim, ó. Pra gente dar uma resumida nisso pra ficar um pouco mais simples pra você. Quanto mais eu aumento o tempo de permanência. Então aqui a gente tá falando de tempo de permanência. Quanto mais eu aumento o tempo de permanência do meu alongamento, mais eu aumento a sobrecarga do meu músculo. Mais eu fico tracionando ele, mais rasguinhos vai fazendo. Quanto mais rasguinhos vai fazendo, maior vai ter que ser o tempo de recuperação desse músculo. E menos flexibilidade o meu músculo ganha. Sim. Se eu trabalhar com um tempo de permanência muito baixa, né? De 10 a 20 segundos, eu vou gerar pouca sobrecarga nesse músculo. E aí eu preciso de pouco tempo de recuperação. Só que o meu ganho de flexibilidade, ele também vai ser pequeno, praticamente zero. Agora, se eu trabalhar num tempo de permanência ideal, posterior de perna, 60 segundos, a sobrecarga, ela não vai ser tão alta e também não vai ser tão pequena. Então ela fica ali mediana. O tempo de recuperação, eu preciso, pra exercícios estáticos, eu preciso de pelo menos 12 horas. Ou seja, se eu fiz alongamento hoje, às 10 da manhã, e vou fixar que meu treino vai sempre acontecer às 10 da manhã, vai dar 24 horas. Esse músculo já se recuperou pra receber novamente um treino de alongamento pra ele. E aí, o meu ganho de flexibilidade, ele é maior. Então a sacada tá aqui. 60 segundos. Não faça séries. E use o tempo de descanso pra que você consiga ter um ganho de flexibilidade que tenha impacto na sua abertura. Às vezes a gente fica com aquela ideia de quanto mais alongar, melhor. Quanto mais tempo, quanto mais exercício. E isso pode ser um tiro no pé. Ok? Deu pra entender essa questão de tempo? Coloque um hashtag, bora zerar, se deu pra entender. E aí, como é que funciona o meu protocolo? No meu protocolo, as pessoas fazem ali 5 minutos de alongamento por dia. Elas vão trabalhar 1 minuto em cada grupo muscular. Da perna direita, da perna esquerda. Outro grupo muscular da perna direita, da perna esquerda. E 1 minuto em um grupo muscular das duas pernas ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso certinho pra vocês lá no Desafio da Abertura Zerada. Lá a gente vai montar essa tabelinha aqui juntos, ó. E aí, na aula 4, eu vou selecionar algumas tabelas pra poder dar feedback pra vocês. Pra poder fazer ali uma consultoria em cima pra falar, ó. Aqui, você tá, beleza. O tempo tá certo. Mas será que essa frequência é o melhor? Porque seu músculo pode ficar assim, assim, assado. Além disso, também vou ensinar vocês técnicas pra ajudar esse músculo a se recuperar. Além de aguardar um tempo pro meu músculo se recuperar, tem técnicas que eu posso aplicar na minha musculatura que faz com que ela se recupere melhor e mais rápido. E aí, o resultado do meu alongamento, a minha abertura zerada, ela chega mais rápido. Show de bola? Show de bola, Tia Ju? Dúvidas? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu faço sempre na mesma hora do dia os exercícios ou é diferente? Show! Chigos, né? Show! O que que acontece? A gente precisa, se o alongamento for do tipo estático, esse que eu fico parada no exercício, tá? Se ele é do tipo estático, a gente precisa de pelo menos 12 horas, segundo pesquisas, pra esse músculo se regenerar e eu recuperar a minha musculatura pra poder colocar alongamento de novo nela. Então, se você colocar lá que você vai fazer uma frequência de se alongar todos os dias, você até pode fazer as 10 horas da manhã e as 10 horas da noite, se você quiser dar uma intensificada, né? Porque vai estar dando 12 horas de descanso. Só que, às vezes, você aguardar as 24 horas vai ser melhor. Então, 10 da manhã, no outro dia, vai ser às 8, vai ser às 11 da manhã, deu ali um pouco mais de 12 horas, né? Deu mais de 12 horas e você tem essa janela de tempo pra trabalhar. O que que eu falo pros meus alunos? Qual que é o melhor horário pra gente se alongar? Muitas vezes, a gente fala assim, ah, é melhor alongar de manhã ou é melhor alongar à tarde ou à noite? Cientificamente, segundo as pesquisas, não faz a menor diferença. Ah, quem alonga de manhã ganha mais flexibilidade do que quem alonga noite. Não, não tem diferença significativa. Mas, eu sempre digo pros meus alunos, o melhor horário pra você fazer alongamento é aquele horário que você vai conseguir fazer na frequência que você precisa. Se você falou que vai fazer todos os dias, aquele horário, né, de manhã, tarde ou noite, é um horário que você consegue manter isso. Por quê? Fazer alongamento, você precisa fazer com que ele, com que crie um hábito. E se um dia você treina de manhã, no outro dia você treina à noite, no outro dia você treina à tarde, isso não faz criar uma rotina. Pra gente criar hábito, a gente precisa ter uma rotina. Então, não é que eu preciso sempre treinar às 10 horas da manhã certinho. Mas, se foi depois do café da manhã, ah, todo dia depois do café da manhã eu vou fazer alongamento. Então, coloque sempre depois do café da manhã. Não, todo dia antes de ir pro trabalho eu vou fazer alongamento. Todo dia quando eu chego do trabalho é que eu vou fazer alongamento. Isso que é o importante, porque aí você já tem uma rotina na sua vida e você inclui o seu treino de zerar a abertura nessa rotina. E aí sim, isso passa a ser uma rotina e cria um hábito, tá bom? Então, o horário em si não faz diferença se você respeitar o intervalo de 12 horas pra alongamento estático. Mari, meu alongamento é do tipo balístico, que é um outro tipo de alongamento, né, que a gente faz, que tem movimento durante o exercício. Ah, e a gente já precisa de 24 horas pra deixar esse músculo se recuperar. E o horário é importante, tá? Tô vendo ali, soltando 8S turma 15. Ah, é, turma 15 tá concluindo agora. E turma 15 foi um arraso, ó. Um arraso. Só me trouxe orgulho essa turma 15. Parabéns, viu? Vai lá, tia Jô. É, uma outra dúvida aqui da Vanessa. Vanessa, após zerar a abertura, eu consigo fazer o espacate sem aquecimento ou alongamento? Por exemplo, acordei e vou fazer o espacate ou trago? Se eu ouvo a Vanessa, depende de como você fizer o treino. O que que acontece? A gente imagina... Bom, presta atenção nisso, que isso é bem legal. A gente imagina que o nosso ganho de flexibilidade é assim, ó. Aqui é a minha flexibilidade. Então, onde tá a sua abertura hoje? Vamos supor, ah, minha abertura tá a 40 centímetros do chão. Sim, eu tô aqui hoje. Tá a 40 centímetros do chão. Vou lá, faço uma semana de alongamento. Sim, aqui, ó, deu uma semana. Uma semana de alongamento. Depois de uma semana de alongamento, eu vou lá e meço a minha abertura. E, na verdade, agora ela tá a 20 centímetros do chão. Eu desci 20 centímetros. Sim, afundei 20 centímetros da minha abertura. Aí eu vou tirar ali uns dois dias de descanso, né? Meu protocolo, a gente tira dois dias. Nesses dias de descanso, a minha flexibilidade, ela atara um pouquinho. Lembra que eu falei que nas pesquisas, os grupos iam pra casa e voltavam pra medir quanto eles tinham perdido no período de descanso? Porque a gente perde mesmo, é natural, é fisiológico, tá? Aqui, eu perdi um pouquinho. Aí eu vou lá e falo assim, nossa, perdi um pouquinho. Não, eu vou fazer um treino mais pesado. Aí eu faço um treino mais pesado, vou lá e meço. Nossa, tô a 5 centímetros do chão. Quase zerei. Descanso um pouco e aí a minha flexibilidade faz assim, ó. Eu volto pra praticamente a estaca zero que eu tava. Por quê? Porque eu tracionei demais minha musculatura e no descanso, meu músculo respondeu com rigidez. Ao invés dele responder com flexibilidade, ele respondeu com rigidez. Perdi. Aí no outro dia eu vou lá e falo assim, não, não é possível. Eu vou lá e vou fazer de novo um treino mais pesado ainda. Nossa, agora zerei. Show. Terminei o alongamento, sentei no chão com a abertura zerada. Descansei. Vem pra cá. E aí, ó, eu tava a 40 centímetros do chão, agora eu tô a 60. Se a gente não faz o treino certo, isso acontece. Sim. Quando isso acontece, não adianta nada eu zerar. No outro dia, na hora que eu acordar fria, eu vou tá aqui, ó. A 60 centímetros do chão. Então, quem um dia já conseguiu zerar a abertura depois dos alongamentos e no outro dia não conseguiu mais, é porque o seu platô da flexibilidade, que é quando você descansa, o seu músculo, ele tá respondendo com rigidez. Porque o seu treino tá errado. Tem alguma coisa que você tá fazendo no seu treino que tá errado. Pode ser o tempo de permanência, pode ser puxar demais o exercício, né, empurrar, fazer força. Pode ser trabalhar com dor. Normalmente, quem trabalha alongamento com dor tem um gráfico de flexibilidade assim. Agora, o que que acontece se eu trabalhar certinho, né? A gente imagina, né, que trabalhar certinho é acontecer isso aqui. Ah, comecei a fazer alongamento, ganhei, 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 ganhei. Gente, isso aqui não existe, tá? Isso é ponto de fadas, ok? Não tem como. Mesmo os meus alunos dentro do meu treinamento, com o meu acompanhamento, tem o platô da flexibilidade. A flexibilidade funciona da seguinte maneira. Percebe, ó, é um zigue-zague. O que que é importante nesse zigue-zague? Quando você termina seu alongamento, tá sempre uma crescente. Terminei de fazer o alongamento e sempre eu tô descendo. Eu sempre tô conseguindo chegar mais perto do chão. Quando eu acordo no outro dia de manhã, também é uma crescente. No primeiro dia, eu tava aqui a 40 centímetros. Acordei de manhã, tô a 40 centímetros do chão. No outro, na outra semana, ah, eu já tava a 30 centímetros do chão. Na outra, ah, eu já tô a 20 centímetros do chão. Tá vendo, ó? É no meu descanso, o meu platô da flexibilidade, ele também é crescente. Quando a gente chega aqui, eu vou começar o meu dia com a minha abertura zerada. Na hora que eu faço alongamento, ela é negativa. Então, tem duas maneiras da gente zerar a abertura. Zerar a abertura precisando de aquecimento ou de alongamento, que é quando você tá recebido. Ou zerar a abertura de verdade, que é trabalhar a base da sua abertura, o platô da sua flexibilidade. Pra você colocar o braço lá em cima hoje, você precisa fazer alongamento ou aquecimento? Não. Por quê? Porque essa é a amplitude normal do seu braço. Por que que essa amplitude, ela é normal pra você? Porque você ganhou essa amplitude e você mantém essa amplitude. Todo dia você leva o braço lá pra cima. Se eu ficar acamada, for internada, ficar acamada, não tiver um fisioterapeuta que vai lá e mexe no meu braço, o meu braço vai atrofiar, ele vai encurtar. Sim, eu não vou mais conseguir subir ele lá em cima. Aqui é a mesma coisa. Você vai trabalhar, eu te ensinar lá no desafio da abertura zerada, é como montar seu treino. Você vai fazer esse zigue-zague com a sua flexibilidade. Vai chegar uma hora, meus alunos chegam aqui, alguns, né? A maioria deles chegam em oito semanas. Tem alguns que chegam nisso em quatro semanas. Tem alguns que precisam de seis meses pra chegar nisso. E tá tudo bem. Se você tiver a consciência que é esse zigue-zague, respeitar esse zigue-zague, vai chegar uma hora que a sua flexibilidade na hora que você acorda é zerada. Como eu sei disso? Tem muitos alunos que hoje a flexibilidade deles quando acorda no frio às cinco da manhã é zerada. E eu tenho uma flexibilidade zerada às cinco da manhã. Sim? Então, eu vou precisar fazer alongamento pro resto da vida sempre que eu quiser zerar a abertura? Não. Eu posso acordar e fazer a minha abertura. Se eu respeitar essa forma do meu músculo responder. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Dá tempo? Dá tempo? Vai lá. Pra quem faz balé em musculação, como que faço em relação a esse tempo de descanso de 12 horas? Show! Ó, o nosso músculo ele tem capacidade pra trabalho de força e pra trabalho de alongamento. Quando eu faço a musculação, ou quando eu faço meu balé, né? Seja o meu plié lá, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo o meu músculo fazer força de contração. Essa é uma capacidade pro nosso músculo. Quando eu faço alongamento, então a força de contração, meu músculo faz esse movimento aqui, ó. Ele puxa. Certo? Ele se contrai. Quando eu faço alongamento, eu faço um movimento contrário com o meu músculo. Eu estico ele. Então, o que eu quero dizer pra você? Que diretamente, o seu treino de balé, de musculação, ele não vai ter interferência no descanso do seu músculo. Porque é um descanso de não ficar puxando o seu músculo. Mari, mas no balé eu tenho que chutar a perna, eu tenho que fazer o grama de mão. Tá tudo bem. Lembra que, pra eu ficar esticando o meu músculo ao ponto dele trabalhar a flexibilidade dele, precisa ser acima de 20 segundos? A gente não sustenta o developer mais de 20 segundos, né? Sim, então eu não vou sustentar a abertura lá mais de 20 segundos. Ok? Então, não vai interferir no seu descanso. Isso não tem problema. Precisa aquecer antes de alongar? Show! Essa é uma ótima pergunta. O que que acontece? Depende do treinamento que você tá fazendo. No meu treinamento, os meus alunos são proibidos de fazer aquecimento. Por quê? Quando a gente faz alongamento, a gente, na hora que a gente começa a puxar nosso músculo, a gente sente, né, tem aquela sensação de que vai rasgar, aquela sensação de dor. Se eu faço aquecimento, fica mais fácil pra alongar, não fica? A sensação de dor demora, né? Eu consigo ir mais. Não significa que eu tenho mais flexibilidade. Só significa que essa comunicação com o meu cérebro, ela não tá acontecendo direito. Quando a gente se aquece, a gente acaba interferindo na resposta que o meu músculo manda pro meu cérebro. Quando eu tô alongando, o meu músculo fala pro meu cérebro, ei, vai rasgar. Quando eu me aqueço, o meu músculo, ele fica mais quentinho, mais flexível, ele demora pra falar isso pro meu cérebro. Se eu vou fazer um alongamento intenso, eu acabo correndo risco de me machucar, porque eu perco a percepção de dor. Então, aqui dentro do meu treinamento, eu ensino os meus alunos a fazerem alongamento de uma forma que eles são proibidos de fazer aquecimento. Pra quê? Pra que eles sintam a hora que é a hora que chegou no limite, que não é pra ir mais. Senão, a gente ultrapassa esse limite e machuca, ok? Agora, dependendo do tipo de alongamento, por exemplo, tem alongamento balístico, tem um protocolo também de zerar a abertura, que é com alongamento balístico, que é um que balança. A gente chama ele de T8S avançado. No T8S avançado, eles são obrigados a fazer o aquecimento. Porque é um outro tipo de alongamento que essa resposta, essa comunicação não acontece. Show? Última, pra fechar? Pra fechar. O que fazer quando uma perna alonga e a outra não? Vamos lá. A gente tem o lado do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele não é uniforme, pode parecer, né? Mas ele não é. Um lado, ele tem mais facilidade com alongamento. Então, que nem no meu caso, tá? A minha perna direita, ela é muito mais flexível do que minha perna esquerda. Ah, eu tenho abertura frontal negativada com as duas? Tenho. Mas a minha direita, eu consigo subir mais do que a esquerda, sim? Então, é natural o nosso corpo ter resposta diferente quanto à flexibilidade e até quanto à força. Às vezes, o braço direito tem mais força que o esquerdo. Sim, é natural ter essa diferença, tá? Então, quando você vai fazer o alongamento, então eu vou lá colocar o pé lá no banquinho, e aí, com a perna direita eu consigo ir bastante. Com a perna esquerda, eu não consigo tanto. Isso, ó, não tem problema nenhum. Por quê? Não é o desenho que você tem que copiar no exercício. Não é colocar a mão no pé. Qual é o objetivo desse exercício? Alongar atrás da perna. Se aqui eu não sinto nada, eu tenho que descer mais. Eu tenho que descer mais. Até a hora que eu vou sentir essa parte aqui alongando. Se pra sentir essa parte alongando, com a perna direita, eu tenho que pôr a mão no pé, ok. Aí, eu vou com a perna esquerda. Não, a perna esquerda, pra eu pôr a mão no pé só dobrando o joelho. Não é pôr a mão no pé, é alongar a parte de trás. Nossa, não, mas a esquerda, só de eu fazer isso, eu já sinto alongar. Perfeito, parabéns, é isso. Cada lado do seu corpo vai ter uma exigência de exercício. E aí, a gente vai respeitando isso, pra ir ganhando flexibilidade de uma maneira geral no nosso corpo. Ok?